Cida! Oi, patrô! Aqui, para seu serviço aí um pouquinho, tá? E vai lá comprar um quilo de fraldinha pra gente. Não, patrô, mas eu tô separando a roupa pra lavar. Não, depois você continua. Não, depois você continua. Vai lá, compra um quilo de fraldinha pra gente. Tá bom pra gente? Tá bom? Tá, vai lá. Um quilo de fraldinha. Um quilo de fraldinha, tá bom? Patrô! Ei, Cida! Cheguei. Hã? Que isso, Cida? É, eu só pedi pra comprar a fraldinha. Cida, eu não tô acreditando. Patrô, Cida, eu não tô acreditando. Não, peraí, só não. Peraí, só não tá deixando eu falar. Mas, Cida... Não, peraí, só não tá deixando eu falar, patrô. O que que foi? Não tinha fraldinha um quilo, patrô. Aí eu trouxe o pacote. Aquilo não tinha. Eu não tô acreditando, não, Cida. Não, pacote. Eu não pedi pra você comprar fralda, não, Cida. Fraldinha, não. Fraldinha, você falou, não tinha aquilo. Patrô, aí eu comprei o pacote. Só tinha no pacote. Cida, Cida, fraldinha, carne. Pra gente almoçar um quilo de fraldinha. Carne, pra gente almoçar.